Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Se alguma coisa no Facebook mudou de ideia, a rede social permite apagar ou esconder várias publicações de uma vez só. Aprenda como usar a função no tutorial a seguir. Primeiro, acesse o seu perfil no Facebook. Vá até a seção Publicações e escolha Gerenciar. A partir daí, é só selecionar as postagens que deseja retirar do seu perfil. Você pode apagar a postagem do Facebook, remover a marcação do seu nome ou apenas ocultar o conteúdo do seu perfil. Quando acabar de selecionar as postagens, pressione Avançar. Uma janela aparecerá com as opções disponíveis. Escolha como quiser e confirme a opção para ocultar o conteúdo do seu perfil.